para ele fazer daqui a um minuto, ele está pronto. Se já vai fazer daqui a um minuto, ele está pronto. Com uma semana, ele faz sobre qualquer coisa. Eu digo, pô, eu falei com você, sua reação foi incrível e eu quero, Eduardo, que você se apresente, mas eu queria dizer, quem está nos ouvindo e o pessoal do YouTube, isso aqui vai ficar gravado, que você realmente é uma das figuras mais extraordinárias que eu conheço, é um sujeito multitalentos, que eu fiz questão de colocar lá e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você não só é um excelente cientista, pesquisador, engenheiro, produtor de tecnologia, mas também um artista, não é? Eu tento, eu tento ser. Ah, não, tenta não. Eu lembro que você uma vez me mandou uma mensagem, eu digo, pô, é Dorival Caymmi? Que está me conectando de lá, mas, Eduardo, por favor, fique à vontade, a gente tem mais ou menos uns 45 minutos para depois a gente responder as perguntas, não é? Ah, com o maior prazer. Eu não estou, como se diz em espanhol, não estou em apurado, não estou com pressa nenhuma. Amigo, a sala é sua, manda a bala. Ok, muito obrigado, amigo querido. Bom, eu começo agradecendo a gentileza do convite. É sempre bom poder falar, e, sobretudo, poder falar num tema, ou sobre um tema, no qual eu venho trabalhando há muitos anos, que é, na verdade, essa visão de poder trabalhar numa indústria tradicional, que é a indústria do petróleo, com biomassa. Então, essa, digamos, é a visão que eu tenho, é essa ideia que eu vou apresentar para vocês. Antes, eu vou falar um pouquinho do meu currículo, às vezes a gente fica meio tímido, envergonhado de falar da gente mesmo, mas, enfim. Então, vamos lá. Eu sou engenheiro químico, formado, não vou dizer há quantos anos, pela Escola de Química da UFRJ. Depois, eu fui para a COPE, onde eu fiz o meu mestrado, já na área de catálise de processos catalíticos, e, ao mesmo tempo, eu recém-mestre, muito jovem, eu fiz concurso para a Escola de Química, e na Escola dei sorte, passei em primeiro lugar, e aí virei professor da Escola de Química, já a essa altura, há muitos anos, mais de 40 anos, que conste que eu tinha só nove anos de idade, que eu fui muito precoce. Bom, e aí, a partir para o doutorado, eu fiz um doutorado meio complicado, dois hambúrgueres, alface, pão com gergelim, porque eu fiz uma parte em Viena, na Áustria, na Technischen Universität Wien, de Viena, e fiz uma parte na Inglaterra, em Brunel, na Universidade de Brunel. Bom, e aí, nesse meio tempo, eu já trabalhava, sempre trabalhava com catalisadores, e aí abriram um concurso na Petrobras para contratar pessoas que trabalhassem em catálise, porque havia proposta de se colocar a primeira grande fábrica de catalisadores na América Latina, que era a fábrica carioca de catalisadores. Eu entrei nesse concurso, acho que um pouco de susto, eu não queria, mas aí o pessoal da Petrobras insistiu muito, eu entrei, também tive sorte, também ganhei, e aí comecei a trabalhar no SEMPES, mas diretamente voltado a fábrica carioca de catalisadores. A montagem da fábrica carioca de catalisadores, eu já vinha estudando catalisadores zeolíticos, zeólitas, acho que fui um dos pioneiros, se não o pioneiro no Brasil a estudar catálise por zeólitas, e aí montamos a fábrica, que é um grande orgulho na minha vida, a fábrica é uma das grandes realidades brasileiras, a gente acredita mais no Brasil quando vê a fábrica, a fábrica partiu com uma produção pequena de 20 mil toneladas a ano, hoje em dia já tem uma produção maior do que 40 mil toneladas a ano, enfim, exporta para todos os lugares, é uma grande realidade brasileira a fábrica carioca de catalisadores, e ela recentemente fez. Isso aí eu fico mais pela cabeça. Oi, Oscar entrou aí, eu estou falando, e Oscar entrou falando aí. Oi? Bom, enfim, Oscar esteve comigo também nessa partida, e fizemos então essa fábrica, que é um grande orgulho, e além disso eu tenho todo, quer dizer, essa é a minha visão tecnológica, eu sou engenheiro químico, trabalhei no processo da fábrica e tudo, mas também no SEMPS trabalhei com desenvolvimento, eu tenho o orgulho de dizer que eu sou talvez um dos poucos engenheiros químicos no Brasil que teve a sorte de pensar numa rota, levar para o laboratório, ampliar essa rota em planta-piloto, e vê-la chegar industrialmente. Então, esse caminho, que é o sonho de um engenheiro químico, eu tive essa sorte de poder percorrer. Bom, além disso, eu tenho todo o lado científico, eu nunca deixei de ser professor, tive a sorte também de poder ter os meus alunos de mestrado e doutorado fazendo teses no SEMPS, na Petrobras, lutei por isso e consegui, então, eu tenho gerações de alunos aí, e publiquei bastante, talvez não tanto quanto as pessoas que são totalmente dedicadas à ciência só, por causa das minhas atividades tecnológicas, então, muito do que eu fiz, talvez eu não tenha publicado, porque não podia, mas, enfim, coloquei muitas patentes, ganhei vários prêmios, fui ponto focal do programa CITED no Brasil, não um programa internacional, depois eu fui para a ONU, fui convidado a entrar na ONU, e na ONU eu participei do Comitê Científico da Unido, fiquei lá por muitos anos, 15 anos, como membro do Comitê Científico, aprendi muito com vários colegas lá, nossa visão é, aprendi muito sobre sustentabilidade lá, ganhei alguns prêmios internacionais, ganhei o prêmio James Olschu, do American Institute of Chemical Engineers, pela minha contribuição à Engenharia Química Mundial, ganhei o prêmio Pesquisador da Sociedade Ibero-Americana e Catálises, como pesquisador que mais contribuiu para a catálise em Iberoamérica, a coisa de três anos, fui eleito professor honorário da Universidade Chinesa do Petróleo, em Qingdao, em Qingdao, onde estive dando aulas e tudo, uma homenagem muito bonita que recebi da China, e agora, coisa de 15 dias, fui eleito membro da Academia Venezuelana de Ciências e também da Academia Brasileira de Poesia. Então, é bom dizer isso, porque eu sou cientista, mas sou poeta, tá? Enfim, essa é a minha vida, eu tenho sido conferencista em muitos congressos, eu já fui conferencista plenário em congresso em 22 países, outro dia fiz a conta, né? Então, já viajei muito, já viajei muito por conta disso, por esses convites, mas eu sou brasileiro, eu sou verde e amarelo, as pessoas brincam comigo, porque eu, em casa, aprendi a falar muitas línguas, e algumas pessoas dizem que eu falo várias línguas sem sotaque, me perguntam, qual é a língua que eu prefiro usar, eu digo, nunca deixará de ser português, tá? Minha língua é minha pátria, eu sou brasileiro, eu falo português, eu escrevo em português, estou terminando o meu primeiro romance, tá? Então, e acredito no meu Brasil, tá? Então, é por isso que eu estou aqui falando para todos, e espero que os jovens ouçam esse recado, tá? Que amem o seu país, tá? Que abandonem visões polarizadas da sociedade e que pensem num país melhor, no qual estaremos todos juntos, lutando por um Brasil melhor, uma sociedade melhor, tá? Sustentável, ou seja, onde nós tenhamos a conjugação do social, do ambiental e do econômico. É isso. Eu vou botar agora a minha... Gonçalo, vou botar a minha apresentação agora. Pode ser? Excelente. Dá boa a minha apresentação, não precisa de mais. Manda bala, manda bala. Fantástico, irmão. Então, deixa eu abrir aqui. E deixa eu... Pá, 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 pá. Acho que é... Aqui. Então, vamos lá. Share screen. Tá aqui. Share. Vocês estão vendo? Perfeito, mano. Perfeito. Conseguem ver a tela? Sim, sim. Então, eu vou começar. O Gonçalo já me apresentou como cientista e poeta. Então, eu vou começar também um pouquinho com poesia, tá? Uma poesia de um grande poeta brasileiro já esquecido, que se chama Olavo Bilac. E essa poesia se chama Aos Meus Amigos, tá? Então, eu quero dedicá-la a todos os meus amigos aí, né? E também ao meu querido amigo Gonçalo, agradecendo dessa maneira o convite tão amável, né? Se amo, padeço e sonho, a recompensa é a melhor que me dás neste agasalho. Desta ternura sobre mim suspensa, desce todo valor do quanto vale. Não tenho aroma que não vos pertença. Vem de vós a doçura e o bem que espalho. Valemos todos pela nossa crença na comunhão do amor e do trabalho. Operário modesto, abelha pobre, de vós e para vós o mel fabrico. E abençoo a colmeia que nos cobre. Só do labor geral me clorifico. Por ser da minha terra é que sou nobre, por ser da minha gente é que sou rico. Então, realmente, eu sou muito rico. Rico de amigos, rico de crenças, rico de ser brasileiro, rico de ser verde e amarelo, rico de acreditar no meu país e acreditar no futuro. Então, isso é que eu sou e espero que essa poesia cale fundo, inclusive, nos jovens. Bom, vamos lá. Eu vou começar apresentando para vocês o que eu chamo de ciclos da indústria química. Quais são os ciclos da indústria química? Nós temos primeira, segunda, terceira e quarta onda. Eu queria pedir desculpas porque as minhas transparências estão em inglês. A minha transparência é coisa de velho, mas o meu PowerPoint está em inglês. Mas não tem problema, eu vou falar em português, mas é porque eu sempre deixo as conferências em inglês, porque muitas pessoas de fora vêm me pedindo para que eu faça isso, de tal modo que, mesmo não entendendo o português, eles possam acompanhar o que eu estou dizendo. Bom, nós temos a primeira onda que começa ainda em meados do século XIX, que é a onda da química inorgânica. Como toda indústria química, as curvas são do tipo S, ou seja, nascimento, crescimento, maturidade e depois elas começam a cair. Essa foi a curva S da indústria química inorgânica. A segunda curva já envolve a carboquímica. Então, também em meados do século XIX, nós passamos a ter ou acreditar na importância do carvão, que continua até hoje. E tivemos, então, uma segunda curva S, que seguiu e começou o seu declínio apenas já no século XX, em meados do século XX. A terceira onda, que começa no início do século XX, é a petroquímica. A petroquímica começa, a primeira planta é em Bayway, logo após a Primeira Guerra Mundial. Enfim, ela segue e continua. E há uma dúvida se ela realmente começa a cair agora, nos últimos anos. Talvez seja verdade, por quê? Porque nós estamos começando com a quarta onda, e a quarta onda é a onda da química verde e da sustentabilidade. Então, essas primeiras ondas são, na verdade, representantes do que nós chamamos da economia tradicional. E essa nova onda, totalmente nova, está associada à economia verde. A economia verde vem revolucionando o mundo. Essa visão de sustentabilidade que eu já havia mencionado, que é o quê? Ela se baseia no famoso triângulo da sustentabilidade. O equilíbrio total entre econômico, social e ambiental. Então, para que a gente possa atingir essa química verde e a sustentabilidade, nós vamos ter que fazer uso do que nós chamamos de nanoquímica e biotecnologia. Então, são dois campos importantíssimos que vêm crescendo, que serão responsáveis por essa quarta onda, a nanoquímica, através de novos materiais, também novos catalisadores, e a biotecnologia é cada vez mais importante, crescendo mais. Esse conceito de biotecnologia, hoje em dia, é muito mais abrangente. Na minha época, biotecnologia era trabalhar com bichinho, era trabalhar com micro-organismo. Hoje em dia, não. Biotecnologia é trabalhar com biomassa de uma maneira geral. Mas eu sou petroleiro, fui petroleiro durante 38 anos, 11 meses e 29 dias, então eu tenho que falar um pouquinho da indústria do petróleo. Ora, o que é a indústria tradicional do petróleo? Ela parte do óleo e ela tem os seguintes segmentos. Exploração, produção, transporte, distribuição e refino. Então, esses são os segmentos da indústria tradicional do petróleo. Essa indústria, contudo, vem sofrendo muito nos últimos anos. Ela vem sofrendo, primeiro porque sua margem de lucro, a sua lucratividade tem sido bastante baixa, e nós começamos a ter também a economia verde e também todas as premissas ambientais que acabam afetando a indústria do petróleo. Então, a sobrevivência da indústria do petróleo vai depender de muitos fatores. E, de fato, o refinador do futuro vai ter que fazer frente a muitos desafios. E eu vou apresentar aqui alguns para vocês. Quais seriam os principais desafios da indústria do petróleo? Nós temos uma regulação ambiental crescente e cada vez mais dura. Ou seja, tudo o que fazíamos no passado não podemos mais fazer do jeito com que fazíamos. O exemplo clássico ficou com a octanagem da gasolina, que no passado nós adicionávamos a essa gasolina chumbo-tetretila, e agora não podemos mais, quer dizer, a gasolina tem que ter auto-octanagem de per si, ela tem que ser gerada na refinaria com auto-octanagem. Há uma demanda crescente para combustíveis mais limpos, ou seja, eu tenho que tentar reduzir enxofre, eu tenho que tentar reduzir nitrogênio, para evitar, por exemplo, chuvas ácidas. Nós temos a globalização. E o que é a globalização? É aquela ideia de que, eu sempre digo, existe um livro em alemão que se chama Niemann Steininsel, de um escritor chamado Zimmel, ninguém é uma ilha. Nós nunca fomos verdadeiramente ilhas, mas agora cada vez menos. Hoje em dia, a batida de asa da borboleta na Indonésia pode virar o tsunami na América do Sul. Então, nós somos globalizados, temos que entender isso e temos que viver de uma maneira globalizada, inclusive com relação à regulação, e sobretudo à regulação ambiental. Outra coisa, nós precisamos produzir derivados a partir de óleos ou de petróleos que cada vez são piores, porque eu tenho que usar o petróleo que eu possa usar, o petróleo que eu conheça e que eu possa dispor deles. Outra coisa, eu tenho uma grande incerteza a respeito da escolha do consumidor. Eu vou gerar combustíveis? Que tipo de combustível? Eu vou ter carros que se movem a álcool, carros que se movem a diesel, carros que se movem a energia elétrica, como estão falando, ou sequer vou querer carros. Então, a gente tem grandes incertezas com relação ao futuro desse mercado. Nós temos uma pressão crescente de vários segmentos para reduzir os gases a efeito estufa, e aí estou falando de CO2, basicamente. Mas, sobretudo, nós não podemos esquecer que a indústria do refino é uma indústria, e uma indústria tem que ser lucrativa. Então, eu preciso manter essa lucratividade. E, como manter essa lucratividade, eu preciso procurar por matérias-primas alternativas, como é o caso da biomassa, do gás natural e do carvão. Então, essa é a visão do futuro, os desafios que os refinadores têm que enfrentar no futuro. Então, o refinador deve buscar por soluções alternativas inteligentes para poder fazer frente a todos esses requisitos. Bom, e, portanto, a busca por uma matéria-prima alternativa tal como a biomassa se tornou obrigatória a fim de que a gente possa lidar com regulações que são mais rígidas. Bom, além disso, eu também tenho que levar em consideração a possibilidade de ter rotas de refino alternativas, entre elas uma rota com a qual eu trabalho já há muitíssimos anos, que é a síntese de Fischer-Tropes. E elas estão voltando, estão recrudescendo de uma maneira impressionante. Bom, então, como seria a indústria do petróleo do futuro? Eu, evidentemente, manteria os segmentos dos quais já falei, exploração, produção, transporte, distribuição e refino. Eu teria ainda petróleo como matéria-prima, mas não mais só petróleo como matéria-prima. Eu vou ter também biomassa, eu vou ter também gás natural, eu vou ter processos alternativos, tipo XTL, anything to liquids? Estão me ouvindo? Alguém entrou aí? Ouvindo normal, pode mandar bala. E eu vou ter biocombustíveis e bioprodutos. Então, a indústria de petróleo do futuro, ela vai não só gerar produtos tradicionais, como produtos alternativos, e também vamos passar a ter a inclusão de carbono verde nos produtos que eu farei a partir desse refino. Portanto, o refino do futuro vai englobar o conceito de biorefinaria. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre biorefinaria para vocês. O que é a biorefinaria? É um conceito novo, nós temos muitas definições, algumas muito simples, algumas mais complexas. Então, esse Farm Act nos Estados Unidos, que é uma promulgação americana de 2008, ele definiu biorefinarias, dizendo que o termo significa uma instalação, incluindo equipamentos e processos, que é capaz de converter biomassa renovável em biocombustíveis, produtos de base bio e também pode produzir eletricidade. Normalmente, envolvendo a síntese de Fischer-Trobs, que é muito exotérmica, e eu posso, então, aproveitando desse calor, gerar eletricidade por trocas térmicas. Recentemente, eu, junto com alguns colegas, propus o termo biorefinaria integrada. Ele foi cunhado nessa publicação, e em outras também. E o que é a biorefinaria integrada? A biorefinaria integrada é aquela que é capaz de converter de maneira eficiente uma grande variedade de matérias-primas de biomassa, transformando-as em produtos disponíveis, tais como biocombustíveis, eletricidade ou potência e outros bioprodutos. Mas o que é mais importante com relação à biorefinaria é que ela deve lidar com o problema dos resíduos. Então, a biorefinaria, na verdade, integrada, tem que saber dar cabo das quantidades enormes de resíduos que eu tenho no nosso país. Nós somos um país onde a agroindústria e o agronegócio são fantásticos, são pujantes. Nós tivemos recentemente a belíssima notícia de que o balanço brasileiro foi altamente produtivo, ele vinha sendo deficitário, e agora ele é produtivo. Nós temos superávit, e graças ao agronegócio e à agroindústria. Mas eu gero muitos resíduos. Então, o que fazer com esses resíduos? Essa é uma dúvida importante. Então, as biorefinarias, elas são similares às refinarias convencionais, às integradas. Elas vão gerar também uma grande variedade de produtos que vão ter como objetivo maior otimizar as distintas matérias-primas e a economia dos processos. E é muito importante, e esse é um recado para todos os colegas que, como eu, trabalham com inovação, lembrar que inovação é muito confundida, esse conceito, pelo menos na academia, as pessoas acham que inovação é invenção. Não. Inovação é invenção mais mercado. Eu só tenho inovação quando eu chego ao mercado. Então, eu tenho que desenvolver novas rotas químicas para reduzir custos, aumentar a competitividade e, sobretudo, explorar o potencial dos resíduos. Então, esse conceito de biorefinaria integrada, na verdade, vai ao encontro de um conceito moderno que vem aparecendo cada vez com mais força, que é a economia circular. Bom, e aí eu vou entrar no tema maior da minha palestra hoje, que diz o seguinte, como fazer biorefinarias integradas hoje em dia, uma época onde o dinheiro está caro, onde eu não tenho tanto dinheiro. Então, a ideia é introduzir o conceito de coprocessamento nas instalações existentes. Bom, eu só queria lembrar, sobretudo para os alunos que estão aqui, eu posso ter muitos tipos de biomassa, lignocelulósica nos resíduos, eu posso ter matérias-primas sacarinhas e amiláceas, e eu posso ter óleos vegetais e gorduras. Bom, muitos processos podem ser levados a cabo a partir desse, perdão, a partir desses distintos tipos de biomassa. Posso fazer hidrólise, fermentação, posso fazer pirólise, posso fazer gasificação, de novo, hidrólise e fermentação, transesterificação, esterificação, hidrotratamentos. E eu vou gerar produtos que terão carbono verde na sua formulação, como etanol, que pode ir para a alcoquímica, substituta da petroquímica, diesel, parafina, asquerosene de aviação, lubrificantes, dafta, GLP, misturas de álcool, metanol, perdão, e dimetil éter, considerado o combustível do futuro por muitos e por mim também, etanol, butanol e hidrocarbonetos, biodiesel, já falado pelo Gonçalo logo no início, e o H-bio, que é o chamado green diesel, eu vou falar um pouquinho mais dele depois. Bom, então, na verdade, eu tenho um uso potencial de óleos vegetais que é muito grande também. Então, a partir da biomassa oleaginosa, eu posso, além de separar a fração lignocelulósica e, a partir dela, fazer muitas coisas, eu também posso usar de óleos vegetais para fazer os ésteres metíricos de ácidos graxos, gerando um biodiesel, mas também posso trabalhar com a glicerina, carbonatando, fermentando, reformando, gerando hidrogênio, enfim, tem muitas possibilidades a partir dos óleos vegetais. E o que é o coprocessamento, então? O coprocessamento é, por definição, a utilização de misturas em unidades da refinaria que já existem. No caso dos óleos vegetais, esse processamento pode ser facilmente feito. O coprocessamento é bastante simples nas refinarias, nas unidades instaladas da refinaria. Por quê? Porque o petróleo é um óleo e o óleo vegetal já é um óleo. Então, isso não apresenta grandes problemas. Também, além dos óleos vegetais puros, eu tenho outros tipos de bio-óleos que são gerados, por exemplo, pela pirólise catalítica e não catalítica de biomassa lignocelulósica. E esses bio-óleos também poderão sofrer processamento em diferentes unidades da refinaria. Aqui eu apresento, isso também está publicado em um capítulo, para os alunos que queiram ler, sobre coprocessamento. É uma ideia de onde eu posso colocar biomassa numa refinaria. Então, eu vou converter a biomassa, vou separar os fluidos, e aí eu posso usar em várias unidades. A unidade de coqueamento retardado, a unidade de desasfaltação, a unidade de hidrotratamento, a unidade de craqueamento catalítico, gerando óleo desasfaltado, óleo desasfaltado, coque, bioprodutos, biogasolina, biocombustível de aviação, biodiesel. Então, essa é a ideia do coprocessamento. Introduzir carbono verde, através da biomassa, em diferentes unidades clássicas da refinaria, e, dessa maneira, obter produtos nos quais eu terei, na sua composição, carbono verde. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro dos óleos vegetais. Como eu já disse, eles são mais facilmente coprocessados nas instalações existentes da refinaria. Olha, toneladas de trabalhos feitos sobre isso. Eu tenho óleo de coco, óleo de girassol, de milho, de azeite de oliva, amendoim, vários tipos de óleos já foram utilizados e usados ou propostos para coprocessamento. A bem da verdade, muito poucos foram utilizados industrialmente ou mesmo em plantas de demonstração. Bom, normalmente, eu posso utilizar esses óleos vegetais de duas maneiras. Na unidade de hidroprocessamento e na unidade de FCC. E eu vou falar um pouquinho delas. Na unidade de hidroprocessamento, a ideia é muito simples. Eu vou misturar uma certa quantidade de óleos vegetais com a alimentação regular da unidade e eu vou permitir que a operação prossiga de uma maneira comum, usual. Bom, também, hoje em dia, há uma grande reivindicação pelo que se chama de stand-alone unit, ou seja, as unidades que existem sozinhas, separadas, apenas para processar óleos vegetais. E nelas, então, óleos vegetais puros vão ser processados sem mistura com o petróleo. É também uma possibilidade. Agora, é importante lembrar que, mesmo no caso do óleo vegetal puro, as condições operacionais têm que ser ajustadas para essa nova matéria-prima, que já não é mais só gasóleo. Então, eu preciso ter um novo esquema reacional quando eu estou coprocessando óleos vegetais. Aqui eu tenho um gráfico muito interessante que mostra para vocês dados sobre o hidrotratamento de gasóleo, que é a curva 2, que está em preto, e o hidrotratamento de uma mistura, onde eu adicionei 10% de óleo de soja à alimentação. E o que aconteceu? Notem que, no início da reação, isso é temperatura contra a altura do reator. No início da reação, eu tive um pico de temperatura. Mas, ao continuar, depois de cerca de 20%, as curvas seguem absolutamente paralelas. Ou seja, a conversão dos óleos vegetais que foram adicionados aconteceu apenas no início do reator, causando esse aumento de temperatura. Depois, eu passo a ter exatamente o mesmo processo. Ou seja, o mecanismo de hidrotratamento do gasóleo não mudou pela adição dos óleos vegetais. agora, tem algumas vantagens interessantes ao adicionar óleos vegetais à unidade de hidrotratamento. Notem que o enxofre cai. Ele cai ao adicionar óleos vegetais. O número de cetanas é muito importante. Meu objetivo é fazer diesel e o principal parâmetro do diesel é o número de cetanas. Notem que as cetanas sobem bastante a partir de um diesel de referência que vem daí. Agora, como nem tudo é perfeito, as propriedades a frio desse diesel que é formado realmente se tornam piores. Por quê? Porque tudo na vida é um compromisso. Eu aumento as cetanas porque eu tenho parafinas, mas essas N parafinas também prejudicam as propriedades a frio. Então, esse é um compromisso que eu tenho. Vou falar um pouquinho do Agabio, que é uma rota desenvolvida pela Petrobras. Então, óleos vegetais são coprocessados num esquema da refinaria. Eles entram, na verdade, junto com o gasóleo nas unidades de hidrotratamento e o produto final contribui para melhorar a qualidade do diesel na refinaria, aumentando o número de cetanas e reduzindo o conteúdo de enxofre, como eu mostrei na tabela anterior. Então, a ideia, o fluxograma é esse que está aqui. Normalmente, o que eu tenho na refinaria? eu tenho uma unidade de HDT que vai hidrotratar diferentes tipos de diesel que podem vir da destilação atmosférica, da destilação a vácuo, da unidade de coqueificação retardada, eu vou gerar. E do próprio FCC, que vai gerar um light cycle oil, eles vão se unir aqui e vão ser hidrotratados. A ideia do Agabio é adicionar óleos vegetais antes desse hidrotratamento e aí eu vou ter um diesel que, então, passará a ter na sua composição carbono verde. Essa é a ideia do Agabio. Ele agora já está testado em escala industrial e é uma rota realmente bastante interessante para cada 100 litros de óleo de soja que foram dosados no Agabio, eu gastei 35 metros cúbicos de hidrogênio e gerei 96 litros de diesel, gerando também um pouco de propana, cerca de 2,2 metros cúbicos de propana. Então, é uma rota bastante interessante. Aqui, enfim, é uma publicação nossa também, um capítulo de... Eu estou colocando mais capítulos para vocês porque eu quero entender que há muitos alunos aqui, os alunos vão gostar de ler os capítulos porque eles são bastante didáticos. Os meus ex-alunos dizem que eu sou magistérico, que eu adoro ser didático em tudo que eu faço e falo. Então, esse é o fluxograma do Agabio que está aqui nessa publicação. Bom, eu quero falar um pouquinho da hidroconversão de óleo de cozinha gasto. Esse é um trabalho que eu publiquei junto com a professora Estela Benzerjani, na Grécia. Tive um enorme prazer de ser conferencista do Congresso Grego de Engenharia Química. E nós realmente verificamos que existe uma grande possibilidade de tratar ou de hidrocraquear esse waste cooking oil, esse óleo de cozinha gasto. Lembre-se que a Grécia é um país onde se frita tudo. A quantidade de fritura na Grécia é incrível. E a ideia era levar não somente para a diesel, mas também para a gasolina, usando um catalisador de hidrocraqueamento. bom, os resultados mostraram que a gente realmente consegue converter esse WCO, esse óleo gasto de cozinha em diesel, com altos rendimentos e nós vamos ter bastante isoparafinas. E o que foi usado foi um catalisador comercial, níquel-molibdênio, suportado em alumina. E aqui uns dados dessa tabela, só para vocês verem, desses experimentos, notem que o índice setanas é altíssimo desse diesel obtido assim. Na verdade, uma das propostas logísticas é usá-lo como um booster de setanas, um incentivador de setanas. Ele praticamente não tem impurezas, ele não apresenta acidez, ele tem um calor específico bastante bom e ele é muito estável. Ele é muito estável. Então, essa é uma rota que realmente se mostrou muito promissora. Lógico, existe todo um problema logístico com relação a essa rota, que é, na verdade, a coleta desses óleos. Bom, eu, para terminar, gostaria de falar um pouquinho dos bioóleos. Os bioóleos são aqueles que são obtidos por pirólise rápida, que pode ser catalítica ou não catalítica, de resíduos de biomassa. Então, ao utilizarmos bioóleos, na verdade, nós estamos realmente integrando a refinaria, ou seja, utilizando fundamentalmente o conceito de biorefinaria integrada. Bom, nós trabalhamos com dois tipos de bioóleo, um que era apenas térmico e outro que era catalítico, obtido usando-se uma zeóide da ZSM5. O bioóleo é essa porcaria que está aqui, uma coisa fedorenta, viscosa. Bom, e o que que observou-se? Observou-se que o bioóleo obtido por um processamento térmico somente é completamente diferente em termos de composição que o bioóleo que é obtido de forma catalítica. Na verdade, a presença de um catalisador promove reações de desoxigenação e o bioóleo catalítico realmente apresenta um conteúdo muito mais baixo de oxigênio. Agora, infelizmente, ele tem um resíduo de carbono muito mais alto, acima de 30%. Esse é um problema para combustíveis. Então, a ideia de usar bioóleo catalítico para combustíveis não parece ser muito promissora. Bom, qual é o problema de coprocessar bioóleos? Eles são muito instáveis, como eu falei para vocês. Então, o problema está relacionado à instabilidade deles. O bioóleo que é produzido por pirólise rápida, ele apresenta uma viscosidade baixa e é um líquido de única fase. Agora, usar esses bioóleos requer que essas propriedades sejam mantidas. Infelizmente, eles podem sofrer ao longo do processo, ou seja, ao serem estocados, eles podem sofrer reações que acarretarão um aumento na viscosidade com o tempo. Eu queria apresentar aqui para vocês um parâmetro que é interessante e que vem sendo usado, que é o chamado stability parameter, ou seja, o parâmetro de estabilidade que já foi proposto por alguns autores. Ele, na verdade, é a inclinação de um gráfico onde eu tenho viscosidade contra tempo. Ele, é uma linha reta com uma derivada positiva e ele indica como a viscosidade vem mudando ao longo do tempo. E, lógico, é importante notar que esses efeitos são uma função da temperatura. E, quanto mais alta a temperatura, pior esse efeito. E, evidentemente, esse parâmetro de estabilidade vai afetar a performance dos diferentes bio-óleos quando nós vamos tentar coprocessá-los. Aqui está esse gráfico de uma tese que mostra como a viscosidade realmente aumenta linearmente com o tempo de estocagem do bio-óleo. Então, esse é um problema sério que a gente tem ao tentar trabalhar com bio-óleos provenientes da pirólise de resíduos de biomassa. Outro ponto importante que a gente tem que perguntar é, será que carbono verde está retido em frações nobres, como gasolina e diesel, quando a gente coprocessa bio-óleos, seja em craqueamento, seja em hidrotratamento, a resposta não é promissora. Esse autor fez e depois também nós fizemos, nós verificamos por análise de carbono 14, que a maioria do carbono presente no bio-óleo é transformada em gases e em coque. A gasolina que advém desses processos tem apenas 7% de carbono verde. Então, realmente, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração na medida em que nós estamos buscando adicionar carbono verde ao combustível final. Bom, só para terminar, isso foi a tese do meu aluno Vitor Floreiro Chimenez, é um brilhante ex-aluno, nós estudamos a possibilidade de bypassar esse problema do coprocessamento de bio-óleo usando bio-óleo em unidades que já estão projetadas para trabalhar com óleos muito viscosos. Fizemos várias, aqui eu vou apresentar a unidade de desasfaltação, o que é a unidade de desasfaltação? É um processo de extração líquido-líquido, clássico da engenharia química, usando o solvente. Esse solvente promove a solubilização de moléculas que estão localizadas nas camadas externas das micelas, porque esses óleos muito pesados são micelares, são colóides micelares, as resinas e os asfaltenos vão precipitar e o extrato é conhecido como óleo desasfaltado, porque tem um baixo conteúdo de asfaltenos e o rafinado apresenta uma alta concentração de asfaltenos. Essa é a ideia da unidade de desasfaltação. Normalmente, com resíduo de vácuo, eu posso ir para a unidade de coqueificação retardada ou posso ir para a unidade de desasfaltação que vai gerar um resíduo asfáltico e um óleo desasfaltado que aí então vai para a unidade de FCC para produzir GLP, NAFTA e LCO. Essa unidade é uma unidade bastante simples em termos de engenharia química, na verdade é uma extração solvente-solvente e aqui eu tenho então digamos a ideia ou o fluxograma dessa unidade gerando um óleo desasfaltado que é esse que está aqui. Olha que interessante, eu botei essa foto aqui porque ela é muito elucidativa, antes de desasfaltar, esse é o bioóleo que a gente usou na unidade de desasfaltação e aqui é o bioóleo depois de desasfaltar. Uma imagem fala mais do que mil palavras a gente vê realmente a qualidade desse produto muito melhor. Então, o que aconteceu? O objetivo de utilizar bióreos em unidades de asfaltação era o de melhorar as propriedades do resíduo de vácuo, sobretudo com relação ao resíduo de carbono. Então, eu ia adicionar resíduo de vácuo como sempre na unidade de asfaltação, mas agora eu misturei, tive uma política de blending misturando esse bioóleo junto com o resíduo de vácuo. E o objetivo maior era reduzir o resíduo de carbono para eu poder ter um óleo desasfaltado melhor que pudesse ser incluído na unidade de FCC. Porque o óleo desasfaltado, como eu disse, é destinado à unidade de FCC. o que nós observamos que ao dosar bioóleo na unidade de asfaltação, nós geramos um óleo desasfaltado com um resíduo de carbono mais baixo, que era o sonho, era o nosso objetivo. E, a partir daí, eu posso incluir no processo de FCC mais óleo desasfaltado porque a carga de FCC é um pool de cargas de gasóleos que vêm de vários lugares, mas agora eu posso usar mais óleo desasfaltado, ou seja, tendo um ganho para a minha refinaria. Bom, então, eu vou concluir. Acho que já falei demais. Então, coprocessar óleos vegetais e bióleos nas unidades existentes refinarias pode ser uma alternativa interessante já que o impacto na CAPEX seria absolutamente desprezível comparado com a construção de novas unidades dedicadas. Então, eu tenho já unidades que já estão funcionando, elas vão requerer apenas pequenas modificações, então, eu vou gastar muito pouco em termos de CAPEX. Agora, desafios com respeito à estocagem da matéria-prima e a instabilidade dos óleos e dos óleos vegetais, eles têm que ser suplantados. Então, além disso, eu preciso lembrar que eu tenho impurezas que podem correr equipamentos e também envenenar os catalisadores. Então, não é piece of cake, é lógico, isso depende de muito trabalho, muito estudo, mas são rotas bastante promissoras. Embora o bióleo seja uma matéria-prima bastante promissora, as propriedades naturais desse bióleo requerem que uma etapa de beneficiamento seja levada a cabo antes de coalimentar com o gasóleo na refinaria. Então, essa etapa de upgrade pode ser feita de várias maneiras, eu não apresentei aqui, mas inclusive hidrotratamentos ou hidro craqueamento na presença de catalisadores, isso pode ser feito. Eu apresentei apenas aqui uma opção que é barata e é simples, que é usar na unidade de desasfaltação que já existe nas refinarias. No entanto, o objetivo principal dos pesquisadores é conseguir o menor índice de pré-tratamentos de modo a introduzir o bióleo na refinaria, porque os pré-tratamentos são, na verdade, custosos, eu quero reduzir custos. A maior barreira a ser suplantada é a tendência de formação de coque sobre a superfície do catalisador. Então, no caso do coprocessamento, a maior preocupação ainda é a presença de compostos oxigenados da alimentação, levando à formação de bioprodutos e causando desativação de catalisador por envelenamento ou reações paralelas indesejadas. Além disso, a estratégia de mistura está limitada devido à deficiência de hidrogênio na alimentação, na matéria-prima de alimentação. Por quê? Porque isso pode aumentar a formação de coque se nós não adicionarmos matéria-prima fóssil para poder ajustar a relação hidrogênio-carbono. Então, esse é um ponto fundamental que, na verdade, reforça a ideia do coprocessamento. Por essa razão, meu recado final é que novos sistemas catalíticos e novas alternativas de processo estão ainda sendo desenvolvidas para tornar essas tecnologias viáveis, cada vez mais viáveis no que diz respeito à biorefinaria integrada e ao uso de bioólios provenientes de piróides. Bom, é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu comecei com uma poesia de Olavo Bilac e vou terminar com uma poesia de Eduardo Falabella. Eu falei de catalisadores, de rotas catalíticas, da importância dessas rotas. E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês. Afinal, catálise é ciência ou é magia? E aí eu responderia usando da minha característica de poeta com as seguintes palavras. Será que a catálise é mesmo ciência ou magia? E aí eu digo. Uma pergunta lhes devo brindar fruto de noites de muita agonia. Será válido de fato indagar se a catálise é ciência ou magia? Pois tudo que aprendi ao pesquisar acima de qualquer filosofia indica-me ser vero assegurar que sim é uma ciência e não magia. Mas dados que não andam se ajustando, se outro alguém em seu laboratório nos tira com cuidado utilizando um método seguro e meritório, revela o meu amigo que há, no entanto, muito de ciência e de magia outro tanto. Obrigado, gente. É isso. Eduardo, você deveria estar sendo aplaudido de pé. muito bom, excelente, excelente mesmo. Eu entendi te aplaudindo aí. Principalmente você merece. Cara, isso é um período do coração, meu. Parabéns, muito lindo. Obrigado, obrigado. Muito gentil, muito gentil. É uma vida no laboratório cheia de paixão isso aí. Mas sem dúvida, né? Eu diria que sem tesão não há solução, né? E a gente não ama o que faz, não quer fazer, né? O pessoal fica para mim, você já está velho, por que você não se aposenta? Eu dou uma banana para quem diz isso, entendeu? Não quero continuar assim, porque minha avó morreu com 104 anos de parto. Então, ainda foi muito... Aí já é pescador, hein? Aí já diz que é pescador. De parto? Eduardo, fantástico. Eu já tinha te visto uma vez, fazendo palestra lá na Bahia, você não vai lembrar, mas essa é a segunda que eu tenho essa oportunidade, fantástico. Eduardo, eu vou pedir ao pessoal, a gente hoje vai estender mais dez minutos, porque eu acho que a gente tem que aproveitar aqui essa oportunidade com o Eduardo. Bom, primeiro é me perguntar se não vai gravar, mas é porque está no YouTube, Erwin, fica tudo gravado. O Carl comenta que a carboquímica impulsionou a cirurgia na Alemanha na virada do século XIX e XX e reclama que a gente ganha em real e gasta em dólar. Tudo bem. Aí eu vou aqui para uma pergunta do Erwin, mas antes da pergunta do Erwin, eu queria fazer um comentário, Eduardo, para ver se eu entendi direito e depois adiantar com uma pergunta para você. primeiro. Bom, primeiro eu não sou engenheiro químico, eu sou geneticista. Se eu falar bobagem, você vai... Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, a primeira coisa... Nós, engenhos químicos, somos muito bonitos, muito inteligentes e muito modestos. É a nossa característica. Pois é, Eduardo. Então, eu estou entendendo o seguinte, vamos lá. você pode usar uma série de coisas, obviamente, materiais... Materiais vegetais diversos, óleos diversos para fazer o bio-óleo, não é? Quer dizer, você tem uma primeira homogeneização, digamos assim, com o bio-óleo e você está mostrando que quando você coloca o catalisador, melhora uma série de propriedades. Se você coloca a desafaltação... Não sei exatamente como é que fala esse nome. Desafaltação. Desafaltação. É difícil. esse nome é dureza. Você consegue um outro nível de pureza que já aproxima mais daquela situação que você pode colocar diretamente numa... Exatamente. Perfeito. Entendi. Brilhante. Excepcional. Eu tenho uma... Eu vou aproveitar aqui e combinar com a pergunta que o Eber está fazendo, que é a seguinte. Eu, pessoalmente, estou muito preocupado quando a gente olha o biodiesel, com... o preço do óleo, óleo de soja e tudo mais, que está, de uma certa forma, inviabilizando ou dificultando demais a produção de biodiesel para ele ser realmente aplicado como combustível. Na sua definição de biorefinaria integrada, você tratou, né, do affordable, o dado aqui é extremamente importante. E aí, eu pergunto para você o seguinte, como é que você enxerga, não sei se você já fez esse estudo, esse trabalho, se você tem essa reflexão, a entrada do álcool, né, em processos como bioquerosene de aviação e, além do álcool, né, que você pode usar o etanol, você pode usar diretamente, ou mesmo do metanol, para esses processos. E o Erwin está perguntando como é que seria o custo, né, o que seria o tamanho economicamente viável, por exemplo, para a almohada de bioóleo, se é isso que eu estou entendendo, Erwin, para que a gente tivesse realmente uma inovação, como você falou, inovação quando você tem tecnologia associada à questão econômica, enquanto você não tem produto, você não tem inovação, né? O que é que você acha, Eduardo? Bom, essa pergunta é dificílima, né, de responder, porque, na verdade, é tudo que todo mundo quer, né? Então, eu tenho uma visão bastante clara, porque eu fui gerente da Petrobras, de uma área onde nós fazíamos muitos estudos de avaliação econômica, que tudo que diz respeito à biomassa, né, é sempre indissociável do conceito de logística. porque biomassa tem muita água, tá? E carregar água não vale a pena, certo? Então, esse é um ponto crucial que nós temos que deixar bastante claro, né? Ninguém paga por água, pelo menos não no Brasil. Então, qual é a ideia, na verdade? na verdade, todos os processos de geração de bioóleo têm que ser processos realizados no site onde o resíduo é gerado, tá? Então, a proposta é a seguinte, você faz uma, você faz uma pirólise ali e aí você utiliza os próprios dutos existentes de petróleo para poder carregar esse bioóleo porque não tem sentido transportar essa biomassa toneladas de palha, toneladas de bagaço, né? Para outros lugares. Então, a primeira resposta, eu não vou responder a pergunta de vocês porque eu não sei responder, entendeu? Eu só vou dizer quais são as etapas com as quais a gente vai ter que se defrontar. Então, a primeira delas é gerar o bioóleo, tá? A segunda é o transporte que a melhor maneira é fazer descentralizado, tá? através de dutos, tá? Então, eu tenho que ter a geração do produto em duto. Agora, qual é o break-even que eu acho que foi a pergunta? Não sei se eu entendi direito a pergunta. É isso aí? Está perguntando qual é o break-even, né? Isso. Isso. Isso aí. Não sei dizer porque esses estudos são muito complexos, né? Eu tenho várias etapas e eu não saberia dizer qual é o break-even, ou seja, qual é a capacidade economicamente viável para gerar bioóleo, tá? Porque depois eu vou jogar na refinaria e aí já está, né? A minha proposta é coprocessamento. Eduardo, mas eu vou simplificar essa pergunta que talvez a Ewerb também pode complementar, claro. Você acha que a produção de bioóleo seria um empreendimento para um médio empresário ou seria uma coisa já no nível petroquímico ou no nível de grande... Eu acho que é para médio. Eu acho que é claramente para médio, tá? Eu vou gerar vários... Agora, evidentemente, continuo dizendo, é um problema de logística, tá? Eu tenho toneladas de biomassa aí, né? Em termos de resíduos. Na verdade, isso depende de uma política, né? Nós temos que ter, infelizmente, no Brasil, a gente tem muito pouco, né? Essa política governamental de química verde, né? Eu tenho... Eu fui presidente da Rede Brasileira de Química Verde, lutei muito por isso, tá? Nós precisamos ter uma política governamental não só para a química verde, porque a química verde é um conceito muito mais abrangente, até química inorgânica pode ser química verde, mas para a química do verde, ou seja, o uso da biomassa verde para fazer várias coisas. Então, eu acho que sim, que poderia ser, poderia haver investimentos muito grandes de pessoas que são médios empresários, tá? Essa é a minha visão em princípio. Eduardo, perfeito, porque eu acho que isso que a gente precisa de fazer, a gente precisa de tirar a concentração da energia, conseguir produzir, como, por exemplo, o caso do biogás, o caso do bioóleo, eu acho que é um outro tema muito importante. Ó, tem aqui duas perguntas, que avanços, como adensão essa biomassa próxima a essa futura biorefinaria, né, que lembrando social, econômica e ambiental, quer dizer, você não tem nenhuma pergunta fácil, não é, Eduardo? É, não, mas essa até que é fácil, porque o processo de pirólise é um processo de adensamento. Exato, certo? Então, ao fazer isso, ao fazer a pirólise, eu estou adensando a biomassa, tá? Para outros, para outros sistemas, no caso de gás natural, eu trabalho muito com gás natural também, aí os processos são muito mais complexos, porque é um gás, né, então eu tenho que ou liquefazer, tá? Ou absorver, tá? Ou fazer GTL, transformar quimicamente, tá? Mas no caso da biomassa aí, eu tenho um sólido, e esse sólido, então, vai ser, vai sofrer um processo de liquefação através da pirólise, e aí eu estou fazendo um processo de adensamento da biomassa, sim. Perfeito. Tem uma pergunta também, Eduardo, que eu vou complementar. Avanços tecnológicos que estão fazendo com que o fichetropes esteja retomando de forma tão impactante em diversas rodas, e eu tenho visto muito empresas... Essa é a minha praia. Essa é a minha praia. Pois é, eu vou aproveitar. Eu tenho visto empresas apresentando o processo de fichetropes de pequeno porte, médio porte, quer dizer, tirando aquela ideia de que fichetropes tem que ser uma coisa de dimensões gigantescas, qual é a sua visão sobre isso, Eduardo? e... Pô, não? Tudo depende... De novo, eu acho que estou sendo muito mineiro aqui, mas tudo depende do preço da alimentação. Então, por exemplo, o gás natural era barato, então, isso viabilizava plantas de fichetropes menores. Agora, o gás natural ficou caro, aí o break-even subiu. Então, eu tenho que ter plantas já de 25 mil barris dia, coisas desse tipo, tá? Para gerar diesel a partir de gás natural por fichetropes, tá? Então, tudo vai depender do preço realmente da matéria-prima. É importante deixar claro o seguinte, nós ainda não temos plantas comerciais e industriais, né? De BTL, ou seja, biomassa para líquidos. Todas as plantas que nós temos são CTL, carvão a líquidos, GTL, que é gás a líquidos, mas ainda não temos as plantas. Por quê? Porque a biomassa está muito cara. Basicamente, se eu vou usar um óleo vegetal, provavelmente não compensa, tá? Então, eu preciso o quê? Eu preciso ter esse conceito que eu apresentei para vocês, que é fazer pirólise dos resíduos de biomassa, esses são baratos, podem, inclusive, ter um valor negativo, ou seja, as pessoas podem pagar para você tirar esse resíduo de lá, porque isso está gerando um problema ambiental, essas montanhas que a gente tem de resíduos de biomassa são problemas ambientais, tá? Então, você vai gerar, agora você tem que ter, o que eu falei, um duto próximo para, através desse duto, tá? levar o bioóleo à refinaria onde eu vou ter a unidade de Fischer-Tops, tá? Ou uma unidade sozinha de Fischer-Tops. Então, essa, para mim, é muito clara essa visão logística desse problema. Concordo totalmente, Eduardo. A gente tem bastante experiência com esse transporte de bio, mas isso quebra qualquer, qualquer iniciação. Perfeito, perfeito mesmo. Olha, eu, para finalizar aqui, eu tenho dois comentários. primeiro o Bruno Nunes do MCTIC, que eu acho que quer falar com você, ele tem um programa importante na área de bioeconomia e químicos renováveis. Eu vou fazer um contato entre vocês, Eduardo. Você é meio e meio para ele. O Bruno está no grupo do hidrogênio do MCT, não sei, ele pode responder aí. Entra aí, Bruno, mostra a tua cara, fala. Ele não está, não está. Eu deixo. Mas eu vou conectar vocês, eu acho que é uma conexão super importante. E o Cal, aqui, ele fala basicamente que ele acredita muito no uso dos resíduos para os biocombustíveis, mas que produtos alimentícios, né, seria realmente um problema. Eu acho também que a gente precisa de culturas de bioenergia dedicada. Eu acredito muito que a cana-de-açúcar, por exemplo, que hoje a gente chama de cana-de-açúcar, o potencial fotossintético dela é de produzir muito mais biomassa por hectare, já pensando em combustível, em áreas ruins para a agricultura de alimentos. Do mesmo jeito, a gente tem que tentar desenvolver, Eduardo, o agave, o sisal, aquele que produz a tequila no México. Isso. Meu sonho é fazer biorefinarias no sertão a partir de etanol, indo também do etanol para combustível de aviação, em áreas que hoje não se pratica agricultura, embora não sejam áreas que não têm nada, não. O sertão é um dos biomas mais ricos do ponto de vista de biodiversidade, mas é possível atividade econômica. Mas é exatamente o que eu digo, entendeu? Quer dizer, na verdade, eu apresentei hoje, é isso, entendeu? É utilizar o potencial dos resíduos e, dessa maneira, não competir com a indústria de alimentos. Quer dizer, é o conceito de segunda geração, é o conceito de economia circular. Eu tenho um sonho, eu ainda vou ver, porque, como sabe, minha avó morreu com 104 anos, de parto. Então, eu vou ver isso, eu vou ver um Brasil onde haja um programa institucional, ministerial, para aproveitamento de distintas biomassas em distintas regiões. O Brasil é um país continental, ele tem que ter essa política descentralizada, tá? O que vai servir, por exemplo, eu falo sempre, todo mundo diz que carvão é horrível, é péssimo, não sei o quê, tudo. Olha, nós temos o quê? Nós temos, no sul do Brasil, tá? Na região de Criciúma, muito carvão. Esse carvão pode ser transformado em gás de síntese e de metiléter, que é o combustível menos docivo que a gente tem, que é um combustível que não ataca, que é quimicamente inerte, é usado até em bombinha de asmático, e que é um diesel, é um diesel maravilhoso. Então, para aquela região, para o sul, para Santa Catarina, nós podemos usar, entendeu? Realmente, essa ideia da descentralização e usar o carvão e fazer do limão à limonada, tá? Não é a solução que vai ser para o Nordeste, por exemplo, não é a solução que vai ser para Mato Grosso, com o agronegócio... Então, eu tenho que ter essa visão descentralizada, essa ideia de que eu tenho que ter uma política única, tá? É política, não é economia, é isso, né? Esse aqui é o problema, né? Eduardo, eu tenho a mermíssima visão, eu acho, inclusive, que a internet está nos ajudando nisso, e a gente vai ver o futuro, o futuro não vai ser, talvez seja, talvez o nome não seja desglobalização, mas da particularização das soluções para cada... Amigo, nós já passamos em muito nosso tempo, te agradeço, Eduardo, de mais. Eu estou cobrando, estou cobrando aqui. Você vai ter que desligar esse taxímetro aí, né? Ela está rodando o taxímetro aqui, eu vou falar muito ainda. Amigo, te agradeço muito, Eduardo, foi um prazer enorme, você já está convocado aí para o segundo semestre, a gente vai continuar essa conversa, que essa conversa acho que não vai acabar nunca, só talvez aí na época da sua avó, não é isso? A gente vai longe, amigo. É, muito obrigado, eu só queria terminar com mais uma poesiazinha, que não é minha, é do grande, do grande poeta Pablo Neruda, eu tive a honra de conhecer Pablo Neruda quando era na Universidade Federal do Rio de Janeiro, minha mãe era professora de letras, então ele veio dar uma conferência e minha mãe me levou para ouvi-lo, e ele tem uma poesia que eu acho que diz tudo, exatamente aquilo em que eu acredito, tá? Ele diz assim, tudo acertaremos pouco a pouco, te obrigaremos, terra, te obrigaremos, mar, a fazer milagres, porque em nós mesmos, na luta, está o peixe, está o pão, está o milagre. Então vamos fazer milagre, né, gente? Um abração para todos. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo, obrigado. Eduardo, sinta-se ao convite. Um abraço, um abraço. Sinta-se ao convite de pé por todos nós. Meu irmão, muito obrigado, pessoal, boa tarde a todos. Estou sempre à disposição, sempre que eu tiver a agenda. A minha agenda é uma loucura, eu tenho que confessar que a minha agenda é uma loucura. Ontem eu já estava, tive que dar uma conferência no Equador, agora eu fico apresentando conferência, tudo quanto é lugar do mundo, graças à internet. Mas antigamente eu tinha que viajar, que era mais complicado. Eduardo, muito obrigado. Pessoal, então, muito bom. O Bruno apareceu aí, o Bruno apareceu, afinal. O Bruno está aí, o Bruno está aí, você falou aí. Entra em contato comigo, Bruno, você não tem meu e-mail, não? Eu vou mandar. Está à disposição. Qualquer que está, Eduardo, não se preocupe. Ok. Pessoal, então, boa tarde a todos, até a semana que vem. A semana que vem a gente vai tratar, vai ser o último seminário do semestre, acredito eu, e a gente vai tratar do clima, pessoal do IMET, aí um convidado do Miguel Ivan, e vamos terminar o semestre. É isso aí. Amigos, boa tarde a todos. Eduardo, um abração, amigo. Estou saindo, um abração, estou saindo.